Os presentes são os mesmos. Registre as presenças dos mesmos deputados anteriormente, Elita Arquínio, o Sargento Rodrigues, Cássio Soares, deputado Zorgal, deputada Laura Serrana e também Ulisses Gomes e José Reis. Agradeço a presença também. E a leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicito sua subscrição. Vamos também, para adequar o tempo e a presença dos deputados, suspender por algum tempo essa reunião. Estão suspensos, então, os trabalhos. Luísa Barreto, secretária de Estado, em avulso, o parecer do relator. Em discussão, o parecer. Em discussão, o parecer. Eu só queria, sim. Eu queria só acrescentar aqui que as emendas de 1 a 8, apresentadas ao PLC 72, se referem à organização interna do TJ, que, ao nosso ver, são de competência exclusiva do TJ, que elaborou a redação do texto original após deliberação e estudo para a viabilidade das comarcas. Nada impede que, em sede administrativa, em tratativa com o TJ de Minas Gerais, as intenções sejam acatadas com concordância do tribunal. Em homenagem ao princípio da separação dos poderes e da autonomia dos poderes, entendemos por bem opinar pela rejeição das emendas que fazem alteração na estrutura do TJ de Minas Gerais e preservar a vontade do TJ de Minas. Essa é a nossa visão. Mas nada impede de haver um trabalho político entre o deputado e o tribunal para mudar alguma coisa, porque tem muitas emendas relativas a essa interferência, que é justa do ponto de vista político, mas nós não vivemos o problema lá da estruturação de Hans Kelsen, que eles falam tanto, e que não sei se é deturpado ou não, mas eu vou aqui entender a separação dos poderes naquilo que ocorre internamente. O que for possível, nós vamos acatar e fazer com que o nosso poder legislativo seja cada dia mais forte. Nós temos que ler todas as emendas. O senhor já disse que vai rejeitar, mas tem que ler. Vamos ler. Nós vamos ler aqui as emendas que a gente acha procedente dos deputados nesse esforço de participar desse projeto. E aqui, então, a proposta de emenda número 1 ao projeto de lei, complementar 72-2021, acrescente-se onde convier. Artigo. Nos municípios e nos distritos, os serviços notariais e de registro serão garantidos à população pelas serventias. vagas ou não já instaladas, aqui está vagas, mas devem ser varas, ou não já instaladas, na data da publicação desta lei complementar. Deputado Celíndio Sintrossel, é a primeira emenda. Proposta de emenda número 2. Substitua-se no item 1, 2, 1, do anexo primeiro, da lei complementar, número 59, de 18 de janeiro de 2001, se refere a vencer no primeiro turno. Substitua-se no item 1, 2, 1, do anexo primeiro da lei complementar, número 59, de 18 de janeiro, a que se refere o vencido em primeiro turno, o número de cargos de juiz de direito em teoflotone de 10 para 12, deve ser aqui, está por 12, substituir. Está. Deputado doutor Jean Freire. A proposta de emenda do deputado doutor Jean Freire, outra proposta dele. Substitua-se no item 1, 2, inciso 2, do anexo 1, da lei complementar, número 59, de 18 de janeiro de 2001, a se refere o vencido em primeiro turno, o número de juiz de direito, de 3 para 4. Deputado doutor Jean Freire. É outro do doutor Jean Freire, outra proposta de emenda, número 4. Substitua-se no item 1, 2, inciso 2, do anexo 1, da lei complementar, número 59, de 18 de janeiro de 2001, a que se refere o vencido em primeiro turno, o número de cargos de juiz de direito em diamantina de 3 para 4. doutor Jean Freire. Exclua-se a comarca de Itamarandiba do item 1, 2, inciso 3, comarca de primeira instância, do anexo 1, a que se refere o vencido em primeiro turno, passando a mesma, a integrar o item 1, 2, inciso 2, comarcas de segunda instância, do anexo 1, a que se refere o vencido em primeiro turno, com dois juízes de direito, deputado doutor Jean Freire. Deputado doutor Jean Freire, é mais um, o número 6, já foi o número 5, agora 6, exclua-se a comarca de Medina, do item 1, 2, inciso 3, comarca de primeira instância, do anexo 1, do anexo 1, aliás, a que se refere o vencido em primeiro turno, passando a mesma, a integrar o item 1, 2, inciso 2, comarca da segunda instância, do anexo 1, a que se refere o vencido em primeiro turno, com dois juízes de direito. Doutor Jean Freire, emenda número 7, exclua-se a comarca de Minas Novas, do item 1, 2, inciso 3, comarca de primeira instância, do anexo 1, a que se refere o vencido em primeiro turno, passando a mesma, a integrar o item 1, 2, inciso 2, comarca de segunda instância, do anexo 1, a que se refere o vencido em primeiro turno, com dois juízes de direito. Proposta de emenda número 9, agora, deputado Mauro Tramonte, é o autor, altera a redação do artigo 3, dando nova redação ao parágrafo 1, inciso 1, combinado, do artigo 300, que, artigo 300, que, inciso 1, na comarca de Belo Horizonte, ser, 10 tabelionatos de protesto de títulos. Deputado Mauro Tramonte, emenda número 8, altera a redação do artigo 3, acrescentando para a coitava, o inciso 300, que, parágrafo 8, nas comarcas de entrança especial, enumeradas no inciso 1 a 6, inciso, de inciso 1 ao inciso 6, do capítulo desse artigo, ocorrendo a vacância, a qualidade de serventia deverá ser implementada no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da publicação desta lei. Esse é mais um emenda do deputado Mauro Dutramonte. Proposta de emenda número 10, altera a redação do artigo 3, acrescentando para a coitava, o artigo 300, que, artigo 300, artigo 300, que, para a coitava, nas comarcas de entrança especial, enumeradas nos incisos 1 a 6, a 6, início do inciso 6, do inciso 6, capítulo desse artigo, ocorrendo a vacância, as novas serventias deverão ser implementadas no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da publicação desta lei. Deputado Mauro Dutramonte. Proposta de emenda número 11, do deputado Roberto Andrade, acrescente-se onde convier, sobre os valores referidos no item 2, traço B, ponto B, da tabela 3, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 2º da lei 15.424, de 2004, incidirão as seguintes reduções observadas nos respectivos quantitativos de certidões fornecidas. inciso 1, de 1 até 500 certidões, redução de 55%. Inciso 2, de 501 até 4 mil certidões, redução de 61%. Inciso 3, de 4.001 a 5 mil certidões, redução de 60%. inciso 4, inciso 4, de 5 mil e 1, a 10 mil certidões, redução de 59%. inciso 5, acima de 10 mil e 1 certidões, redução de 58%. Deputado Roberto Andrade. Mais um aqui, uma certidão, emenda número 12, acrescente-se onde convier. É do deputado Roberto Andrade. Acrescente-se onde convier. Artigo X, apresentada a prova do registro da pessoa jurídica na junta comercial ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, conforme o artigo 9, parágrafo 1º da lei federal, número 11.598, 2007, será obrigatoriamente concedida a inscrição de estabelecimento no cadastro de contribuinte do Estado de Minas Gerais. Vem um outro artigo que desse a seguinte redução, artigo Y aqui, desse a seguinte redação, nos itens 5, a linha D e 9. Ambos da tabela 5, atos do oficial de registro de títulos e documentos do anexo à lei 15.424, 2004. Esse é mais um. Bom, são nove. Tem mais um ainda. Aqueles de redução de taxa, não votam. Tudo em branco? Tudo em branco. Acrescente-se onde convier, do deputado Roberto Andrade, é a proposta de emenda número 14, acrescente-se onde convier. Artigo 6, desse a seguinte redação, ao item 2, a linha B da tabela 3, atos do oficial do registro de distribuição do anexo à lei 15.424, 2004. Esse é mais um. Tem mais? Não. Agora eu vou... Eu quero só consultar. Só um minutinho, vou fazer uma consulta aqui. Vou suspender um minutinho só para fazer uma consulta aqui para sair as coisas de acordo. Está suspenso. matéria, eu opino pela rejeição dessas emendas apresentadas em bloco. E eu pergunto mais aos senhores deputados se tem alguém que quer discutir o parecer. Não havendo, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, salvo a proposta de emendas, os deputados que desejem rejeitar o parecer, manifeste-se pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, doa por aprovado. O parecer... Salvo as propostas de emendas, que depois nós vamos votar. Então está aprovado o parecer do projeto, salvo as emendas. O deputado sargento registre o voto contrário. Registre-se o voto contrário do deputado sargento Rodrigues. Em votação as propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator. Em votação, então, as propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator. Os deputados que desejarem rejeitar as emendas, concordando com o relator, permaneçam como se encontram. E os deputados que desejarem aprovar as emendas, divergindo do relator, manifeste-se pelo microfone. Então estão rejeitadas as propostas de emenda. Lei complementar 83, barra 2022. Dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O autor é o Tribunal de Contas e o relator, o ilustre deputado Ulisses Gomes. Eu pergunto se tem condições de ler seu parecer. Sim, presidente. Pois não, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei complementar 83, 2022, de autoria do presidente do Tribunal de Contas. A proposição epígrafe dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A proposição, Sr. Presidente, em análise, visa instituir e regulamentar a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o exercício das competências de representação judicial, consultoria e assessoramento jurídico do órgão. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a proposição observa o disposto nos incisos primeiro, segundo e do parágrafo terceiro do artigo 77 da Constituição do Estado, que estabelecem a iniciativa do Tribunal de Contas em matéria relacionada à organização interna e criação de cargos. Ao final, a Presidente apresentou um substitutivo número 1 para a correção de um erro material verificado na redação do artigo 1º. Conforme se deprende nos autos, o autor do projeto e ordenador de despesas do Tribunal de Contas apresentou na exposição de motivos que acompanha a proposição tanto a estimativa trianal de impacto orçamentário financeiro quanto a declaração de compatibilidade com as peças orçamentárias, de modo que resta cumprido o requisito legal supracitado. Além disso, o autor declara no mesmo documento que a estimativa de despesa total do Tribunal de Contas considerada de despesa gerada para o presente projeto não ultrapassará os exercícios de 2022, 2023 e 2024, no caso, o limite alerta estabelecido no artigo 59. Não vislumbrando nesse sentido, Sr. Presidente, portanto, óbvio-se de natureza orçamentária e financeira a tramitação da matéria. Contudo, apresentamos a emenda número 1 ao substitutivo número 1 para aprimorar a redação do dispositivo que trata o preenchimento dos cargos efetivos do procurador jurídico. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 83 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça com a emenda número 1 a seguir redigida. emenda número 1 do substitutivo número 1 desse a seguinte redação do artigo 9º até o preenchimento de cargos efetivos do procurador jurídico por ocasião de concurso público será permitida a nomeação de servidores efetivos de outras carreiras do Tribunal de Contas bem como recrutamento amplo para o cargo de comissão a que se refere o parágrafo primeiro do artigo. Este é o relatório, presidente. em discussão o parecer do deputado Ulisses Gomes do Tribunal de Contas como ninguém se manifesta nós vamos colocar em votação este deputado vota com o relator e os deputados que desejarem rejeitar o parecer se manifeste pelo microfone. Não há manifestação, doa por aprovado o parecer do Tribunal de Contas de número 83 barra 2022. Projeto de lei e a emenda. Não, esse não tem emenda, ela está no parecer. Não, teve um substituto, teve uma emenda, mas certamente estava com o problema. Ela está no parecer. Projeto de lei número 1027 barra 2019 institui o polo audiovisual de Cataguases e região. O autor ou deputado Fernando Pacheco, o relator, a deputada Elita Arquim, em reunião anterior já foi distribuída a vulso. Então, em discussão o parecer do projeto de lei, sobre o projeto de lei número 1027 2019 do deputado Fernando Pacheco, sobre o polo audiovisual de Cataguases e região. Em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Em votação o parecer. Quem desejar rejeitar o parecer queira se manifestar pelo microfone. como ninguém se manifesta, dou por aprovado o parecer. Projeto de lei número 3.651 barra 2022, esse é bom mesmo, segundo turno, dispõe sobre obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, o relator é o deputado Elita, em reunião anterior, foi distribuído em avulso. Então, agora nós vamos colocar, então, o parecer sobre esse projeto de lei do Sargento Rodrigues, 3.651, em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, inserce a discussão, em votação o parecer. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputado Sargento, diz, com muita honra. Presidente, eu queria primeiro agradecer a vossa excelência, agradecer ao deputado Ulisses Gomes, aqui representa a minoria, agradecer o líder Cássio, Cássio Soares, agradecer a vossa excelência pela segunda vez relatando essa matéria tão importante para o conjunto de servidores do Poder Executivo, do Poder Executivo, porque todos os anos nós temos essa labuta, essa angústia em esperar que o Poder Executivo Estadual possa lembrar que a inflação atinge a todo o conjunto de servidores públicos, civis e militares. E falo isso, presidente Elita Arquínio, com a experiência de labutar diretamente na cobrança ao lado de sindicatos e associações de classe para que o governo reconheça a perda inflacionária que os salários são corroídos com o passar do tempo. Agora, nessa última mobilização, presidente, eu participei de diversas manifestações e, infelizmente, o dispositivo no artigo 37 da Constituição da República em seu inciso 10 e inciso 13, que eu faço questão de ler, presidente, para ficar aqui gravado nos anais dessa casa, o inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção disso. Olha, observada a iniciativa privativa em cada caso. Aqui, nesse caso, eu falo diretamente do Poder Executivo. No inciso 13, senhor presidente, diz o seguinte, é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie de remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. ou seja, eu não posso obrigar o Poder Executivo Estadual a conceder sequer a inflação. Eu não posso obrigar o Poder Executivo Estadual a vincular de qualquer forma um percentual ou estipular um piso de cinco salários mínimos, seis salários mínimos a nenhum servidor do Estado. E eu que atuo com atuação destacada para os servidores da segurança pública, normalmente a gente é muito cobrado. E óbvio que o nosso pessoal que está na ponta da linha não tem obrigação de nenhuma de conhecer os dispositivos da Constituição da República, as suas remissões. Agora, nesse instante, presidente, eu respondi aqui a um policial militar que me perguntava, deputado, apresenta um projeto para obrigar o governador a conceder pelo menos a revisão geral anual para que o nosso salário não fique defasado. Não posso apresentar a Constituição, não permite, não faculta ao legislador estadual, não faculta também a estipular um piso. E aí, deputado Elie Tarquinio, já este parlamentar, já exercendo o 24º ano de mandato, depois de muito quebrar a cabeça, tivemos a ideia de obrigar o Poder Executivo a comunicar através dos seus meios eletrônicos, qual foi a inflação apurada no exercício anterior através do IPCA para efeitos do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, ou seja, a inflação com o servidor tem direito. E, além do mais, senhor presidente, como esta comissão que vossa excelência preside muito bem, com muita maestria, com muita sabedoria, acima de tudo, é a esta comissão que o governo será obrigado a comunicar todo o último dia útil do mês de janeiro comunicando ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E, obviamente, a partir da aprovação dessa lei, acredito que em três linhas ele informará senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, digníssimo, no caso de hoje, digníssimo, o excelente senhor presidente e deputado Elita Arquínio, em cumprimento à lei tal, que será aprovada com a benção de Deus e a aprovação dos deputados e deputadas, em cumprimento à lei tal, comunico que a inflação do período de janeiro a dezembro de 2002, a ferida pelo IPCA, é de X percentual. O fato desta comunicação, presidente, fará com que o conjunto de servidores tenha na mão uma carta de crédito. É como se o executivo, como ele vai ser obrigado a fazer essa comunicação em cumprimento à lei, dissesse para o servidor público, civil e militar, olha, venha me cobrar que vocês têm tanto porcento a ser reparado da inflação. Porque é esperar a boa vontade do governo, os servidores morrem à míngua. Eles não querem saber se a gasolina aumentou, o óleo diesel, se isso impactou no transporte, se aumentou o plano de saúde, se aumentou o remédio, a cesta básica, o aluguel, a escola. Ele não está nem aí. Por quê? Eu fiz questão de ler que os dois dispositivos que tratam essa matéria, dizendo que a iniciativa é privativa de cada caso. Então o governador só manda para repor a inflação se assim ele desejar, se assim ele entender que é conveniente. Mas a partir da aprovação desse projeto de lei, ele será obrigado a comunicar qual foi a inflação aferida pelo IPCA à presidência da Comissão de Fiscalização. Isso fará com o quê, presidente? Vossa Excelência, no caso hoje, e os demais membros terão oportunidade, inclusive, no momento de tratar essa matéria, poder dizer, olha, o próprio governo comunicou que a inflação que tem direito aos servidores são esses percentuais. Imagine, presidente, que as forças de segurança pública ficaram sem essa revisão geral em 2016, 17, 18, 19, e foi ter aquela primeira parcela do governo de 13% em 2020, e o governo deu o calote na última parcela, que seria em 2022. Então, esta comissão teria recebido, se essa lei estivesse em vigor, já quatro comunicados dizendo que a inflação foi de X percentual. Não consigo obrigar, não consigo obrigar ele a pagar um peso, mas nós estamos obrigando, por determinação, com a aprovação dessa lei, que ele comunique oficialmente qual foi a inflação, que o servidor tem direito. E isso nós podemos fazer. Acredito eu que a contribuição de V. Exª, dos demais pares dessa comissão e do plenário dessa casa, nós construiremos uma nova forma, um novo parâmetro de negociar e de cobrar do governo com a aprovação dessa matéria. Muito obrigado, V. Exª, muito obrigado, aos pares, e principalmente, a V. Exª, que tanto contribuiu e quero aqui deixar registrado, presidente, que eu tive a contribuição do nosso presidente Agostinho Patrus no momento em que a gente, eu discutia com ele a possibilidade de apresentar essa matéria. O próprio presidente dessa casa deu uma contribuição para que a gente encontrasse um texto mais adequado. E quero aqui agradecer de pronto a consultoria desta comissão e dos demais consultores, que puderam, de forma brilhante, contribuir para o melhor arranjo do texto e que, ora, nós estamos votando no momento. Muito obrigado, presidente. Pois não, deputado Sargento Rodrigo, queria só fazer uma consideração rápida, parabenizá-lo exatamente por essa ideia iluminada, porque ela aproxima a matemática da vida das pessoas no sentido de que passou quantos anos sem fazer a recomposição salarial dos militares e, se fosse somar, se desse, talvez até aquela proposta que nós votamos a favor, mas que foi rejeitado, na verdade, lá pelo Supremo, não teria acontecido tantas dificuldades como aconteceram. então é uma forma até matemática de provar a necessidade todo ano de conhecer a vida dos servidores com relação à inflação. Eles estão cada dia mais com dificuldades existenciais como um todo, como toda a população. Então, o governo sempre tem que estar atento a isso, porque os servidores públicos, sem bons servidores públicos, nós não conseguimos nenhum processo legislativo adequado. Parabéns, então. Mas vamos seguir aqui. Em votação, o parecer. Em votação, o parecer. Srs. deputados, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontre e quem quiser fazer, se estiver contra o projeto, queira se manifestar pelo microfone. Está aprovado o parecer do projeto de lei 3.651. Agora vem o projeto de lei 3.766, barra 2022. Primeiro turno, modifica a lei nº 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas no Estado de Minas Gerais institui a gratificação de servidor de segurança para os militares e servidores que especifica. autora do Tribunal de Contas, o relator, o deputado Elita Arquino, passa a fazer a leitura do relatório, é o mesmo, é a última, é esse aqui, todo dia muda um pouquinho, parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.766, barra 2022, da Comissão de Identificação Financeira. O projeto em epílogo de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais modifica a lei nº 19.572, de 10 de agosto de 2011, que altera a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e institui a gratificação do serviço de segurança para os militares e os servidores que especificam. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma de substituto de número 1 que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública quem, em análise do mérito, opinou por sua aprovação na forma proposta pela comissão que a precedeu. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber nos termos do artigo receber o parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. Fundamentação. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que inexistem óbvices jurídicos à tramitação da matéria, uma vez que o projeto observa a regra da iniciativa legislativa que prevê a competência do Tribunal de Contas de se submeter à Assembleia Legislativa o projeto de lei relativa à organização de sua secretaria, bem como os relativos aos seus cargos disposta nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 77 da Constituição do Estado, com vistas a incorporar sugestões que aprimoram aspectos formais da proposta encaminhadas por ofício posterior da presidência do Tribunal de Contas e adequar o projeto à técnica legislativa e às disposições constitucionais legais sobre o tema. Apresentou o projeto, o substitutivo número 1, em sua análise de mérito da Comissão de Administração Pública, corroborou o entendimento da comissão antecedente e ponderou que a criação dos cargos de assessor e de supervisor de governança e proteção de dados, bem como a instituição da gratificação de serviços de segurança, coadunam-se com os princípios constitucionais da administração pública, especialmente os da legalidade, eficiência, finalidade pública, supremacia do interesse público sobre o particular e continuidade de serviços públicos. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei cria despesa para o erário em decorrência da criação de cargos e de instituição de gratificação. Nesse contexto, segundo o artigo 17 da Lei Complementar Federal 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, os atos que criarem ou aumentarem despesas de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio sem prejuízo do exame da compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias a LDO. Além disso, o ato deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente de receita. Ainda em razão do artigo 179 para o primeiro da Constituição da República a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas dela decorrentes. Cumprido o que determina a lei de responsabilidade fiscal tal comprovação foi encaminhada a esta casa por ofício número 908 barra 2022 em que o presidente do TCE de Minas declara que a implementação do projeto sob análise implicará em um impacto de 900 mil e 40 não perca 900 e 7 mil e 40 e 30 centavos e no exercício de 2022 1 milhão 951 147 54 centavos e no exercício de 23 de 2023 seria de 2 milhões será ou seria 2 milhões 31 mil 144 reais 59 centavos posteriormente a presidência do tribunal de contas enviou o ofício a esta casa o qual incorpora a proposição alterações nas funções gratificadas o que acarreta aumento de despesas aos cofres para cumprir os requisitos legais anteriormente mencionados o novo ofício informa que o impacto passa a ser de 1 milhão e 49 mil 806 39 centavos no início de 2022 de 2 milhões 236 mil 679 reais e 74 centavos no exercício 2023 de 2 milhões 316 mil 676 reais e 79 centavos e no no exercício 2024 então no citado o ofício o presidente também afirma que o acréscimo de despesas tem perfeita adequação orçamentária e financeira a lei orçamentária anual é compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentares nos termos do artigo 169 da Constituição da República além de estar de conformidade ou inconformidade com o inciso 2 do artigo 16 com o inciso 2 alineado ao artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal por fim salienta que a estimativa da despesa total de pessoal do tribunal de contas considerada a despesa gerada com o presente projeto não ultrapassará nos exercícios de 2022 23 e 24 o limite de alerta estabelecido no artigo 59 para o primeiro inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 3.766 barra 2022 no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 apresentado pela comissão de constituição e justiça esse é o parecer vamos colocar em discussão o parecer não há oradores inscritos em votação o parecer senhores deputados que estiverem de acordo com o parecer permaneçam como se encontra e aqueles que estiver contra o parecer manifestem pelo microfone presidente registre o voto contrário registre o voto contrário do ilustre deputado sargento Rodrigues então está aprovado o parecer requerimento número 14 12.486 barra 2022 antes disso vamos mudar aqui de fase terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e votação de proporções da comissão então eu antecipei aqui é só inverter quer dizer li aqui agora eu posso fazer valer a leitura aqui do requerimento do ilustre deputado Carlos Soares o deputado o deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado o regimento interno seja encaminhado ao departamento de edificações de estradas rodais do estado de minas gerais der der minas gerais e ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de providências para execução de obra de acesso de caminhões de pequeno médio e grande porte em trecho localizado na rodovia MG 050 sentido Passos Itaú de Minas próximo ao quilombo 361 em região conhecida como Formoso da Serra reiterando inclusive os ofícios 019 barra 2022 né e o ofício 045 barra 2022 para doutor Fernando Scharlark marcado em 19 marcato em 19 de janeiro 2022 e 7 de março 2022 solicitando essas mesmas providências sem qualquer retorno tem acontecido frequentemente parece que tem alguma coisa tem já aprovado sob forma de lei e que ele teria três meses para manifestar e até hoje com repetidos requerimentos do ilustre deputado Cássio Soares líder de bloco né pessoa que contribui muito com o poder legislativo e os outros poderes e nem satisfação então aqui está mais uma ele está reafirmando novamente né a sua pretensão de ter uma justificativa para atender as suas vamos dizer assim as suas demandas e as suas indagações então está vamos colocar em votação o requerimento o requerimento se os deputados que estejam de acordo com o requerimento permaneçam como se encontra aqueles que se encontram distante queiram manifestar pelo microfone presidente registra meu voto em branco por favor pois não vamos registrar o voto em branco da deputada Laura Serrano e portanto está aprovado o requerimento esperamos que o governo tenha atenção com os requerimentos principalmente de todas as comissões né mas aqui trata-se certamente nós precisamos de um de um parecer de um parecer de uma manifestação do senhor Marcato nós sabemos que ele passou por uma doença mas está recuperando graças a Deus esteve aqui e continua sempre assim silencioso com os requerimentos nós fazemos voto que ele tenha sensibilidade né e por dever também responder um um requerimento tão importante portanto cumprida a finalidade da reunião quero agradecer mesmo a todos os deputados que compareceram né e pela tolerância de a comissão ter vários interrupções mas tudo foi para agilizar a aqui as demandas né e promover também os nossos trabalhos aqui do poder legislativo a presidência agradece a todos e pela presença né pela tolerância a todos parlamentares e a todas parlamentares também determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado pela presença e aí Obrigado.